Augustina tinha 8 anos quando uma amiga a convidou para ir à casa de um amigo. A tia Marita conta histórias da Bíblia toda sexta-feira à tarde. Você devia ir também, disse a amiga. Augustina pediu para sua mãe e ela permitiu com a condição que fosse junta. A mãe dela queria escutar que tipo de histórias a tia Marita estava contando. Na sexta-feira elas foram e a tia Marita leu uma história da Bíblia. Então todos cantaram músicas sobre Jesus. Quando o sol se pôs, ela disse que o sábado havia começado e então orou. Augustina gostou da reunião e implorou a mãe para que a deixasse ir novamente. Na semana seguinte elas foram juntas de novo, mas depois a mãe permitiu que ela fosse sozinha. Depois de um tempo, Augustina aprendeu que todos os sábados a tia Marita ia até a pequena igreja adventista que ficava a alguns quarteirões de sua casa. Augustina pediu permissão para a mãe para ir na igreja e ela permitiu. O sábado se tornou o melhor dia da semana para ela. Ela ficava muito feliz de se preparar para o sábado com o culto na casa da tia Marita. Ela se levantava com alegria aos sábados para ir à igreja. Na igreja, Augustina amou a escola sabatina. Ela gostava especialmente de ouvir as histórias do Informativo Mundial das Missões para as Crianças. Era muito inspirador ouvir sobre como Deus usava as ofertas missionárias para mudar a vida de crianças ao redor do mundo. Apesar de nova, ela escutava os sermões com muito cuidado. Logo, ela começou a estudar a Bíblia. Quanto mais ela lia a Bíblia, mais ela aprendia sobre o Salvador. Então, ela decidiu dar seu coração a Jesus e foi batizada. Pouco tempo depois, ela soube que havia uma escola adventista no Uruguai. A Augustina queria estudar lá, mas a mãe disse que a escola pública era melhor porque era de graça. A Augustina não desistiu. Ela orou por muitos meses para estudar na escola adventista. Então, sua igreja participou dos 10 dias de oração. A Augustina orou muito. Ao final dos 10 dias, a mãe concordou em colocá-la na escola adventista. Ela ficou tão feliz. Deus respondeu às suas orações. Deus a ajudou até a conseguir dinheiro para a matrícula da escola. Augustina ama a Deus com todo o seu coração. Ela afirma que é incrível saber que alguém como Jesus possa amar tanto que deu sua vida por ela. Legenda por Sônia Ruberti Abações